Você sabia que as baratas antigas eram muito maiores do que as baratas modernas? E que em nosso planeta havia enormes monstros alados que até criaram asas extras? Não é tão ruim que esses gigantes já tenham ido embora, porque de outra forma o mundo moderno seria bastante assustador. Nesse episódio eu vou mostrar os insetos gigantes que, felizmente, para os humanos, foram extintos. Vamos nessa! Baratas antigas A vida desses insetos não mudou muito ao longo de milhões de anos. As baratas podem ser consideradas especialistas em sobrevivência, porque aparecem no planeta mais ou menos na mesma época que os dinossauros. Os paleontólogos não se surpreendem mais com os restos de baratas de 100 milhões de anos. Além disso, eles até sabem que esses insetos comiam excrementos de dinossauros. Mas uma nova pesquisa conduzida pelos cientistas do Instituto de Ciência de Tecnologia de Okinawa revelou algo muito mais curioso. Munida de uma enorme quantidade de informações genéticas, uma equipe de cientistas japoneses reconstruiu a história biogeográfica das baratas. Eles rastrearam os principais pontos evolutivos e descobriram que esses insetos existiam na Terra há 300 milhões de anos, o que pode ser chamado de registro fóssil. Vistas de fora, as baratas antigas se assemelhavam às modernas, com as quais estamos acostumados, mas eram muito maiores em tamanho. Em tempos pré-históricos, um membro adulto dessa família de insetos atingia um comprimento médio de cerca de 9 centímetros. Mas como elas conseguiram se espalhar pela Terra, sobrevivendo a dezenas de crises planetárias? Assim como as modernas, as baratas antigas tinham asas, mas não podiam voar longas distâncias. Há uma teoria que, durante a divisão do único continente antigo, as baratas simplesmente se dispersaram, em diferentes partes da pangeia. Essa versão de migração passiva é confirmada pelo fato de que hoje muitas espécies de baratas aparentadas vivem em continentes diferentes. O registro fóssil também é consistente com essa hipótese. Os pesquisadores acreditam que a distribuição de muitos outros insetos também pode ser rastreada com base na teoria da deriva continental e em dados fósseis. Aranhas de carbono O período carbonífero, também conhecido como Idade dos Amfíbios, começou a 359 milhões de anos e durou cerca de 60 milhões de anos. Ao contrário da crença popular, o clima no período carbonífero não era quente. Na verdade, durante esse período, a Terra tornou-se visivelmente mais fria, mais ou menos como na Era Moderna. Foi, entretanto, durante esse período que os maiores insetos viveram aqui. A síndrome do gigantismo também se espalhou para as aranhas? Acontece que para as aranhas antigas tinham outras características vantajosas. Fato interessante, no ano passado, arqueólogos da Universidade de Kansas encontraram uma descoberta interessante. Os restos de aranhas que não eram conhecidas antes. Os antigos aracnídeos encontrados na Coreia do Sul eram chamados de olhos de fogo. Outras pesquisas mostraram que esses organismos viveram na Terra cerca de 180 milhões de anos atrás. Mas não foi só isso que se aprendeu sobre esses artrópodes. A análise dos restos mortais mostrou que as aranhas tinham a habilidade de brilhar seus olhos no escuro. Os artrópodes adquiriram essa habilidade interessante por meio de olhos em forma de foice, que refletiam a luz. Mesmo após milhões de anos, os aracnídeos pré-históricos ainda tinham olhos brilhantes. Embora estejam extintos há muito tempo e apenas restos fossilizados permaneçam. Você já ouviu falar sobre as antigas libélulas de um metro de comprimento que caçavam perto de antigos lagos? Se você nunca foi capaz de imaginar o que esses gigantes caçavam, vou lhe dar essa chance agora. Conheça a Dictioneuridae, que habitou nosso planeta há cerca de 230 milhões de anos. Os parentes mais próximos desses insetos antigos são os efemerópteros. No entanto, não se engane, representantes dessa ordem tornaram-se presas das libélulas não por causa de seu tamanho, mas unicamente por causa de sua lentidão e disposição física. O Dictioneuridae tinha uma envergadura de cerca de 43 centímetros. E junto com os efemerópteros, são os únicos insetos de sua espécie, que mudam não apenas na fase larval, mas também na fase adulta. Masotairos Os cientistas estão confiantes de que a criatura que chamaram de mazotairos pode ter um tamanho impressionante. A análise por computador e a reconstrução de fósseis desse gênero sugerem que a envergadura dos mazotairos era de até 55 centímetros. Além disso, duas asas não foram suficientes para voar. Como resultado, eles adquiriram três pares. Os mazotairos desempenharam um papel importante em ecossistemas antigos. Eles se alimentavam da seiva das plantas, especialmente eles amavam as samambaias, de todos os tipos. Se compararmos esses insetos com os modernos, eles são semelhantes a percevejos e cigarras em seu nicho ecológico, embora não sejam parentes diretos. Esses insetos tinham uma tromba longa segmentada, com a qual perfuravam as partes das plantas sorvendo a seiva dos caroços. Infelizmente, apesar das informações bastante detalhadas sobre essas criaturas, os cientistas não podem restaurar completamente sua aparência. Os restos encontrados são muito fragmentados. Quem sabe, talvez descobertas futuras permitirão aos paleontólogos descobrir mais sobre os gigantes de seis asas. De qualquer forma, é provavelmente melhor que tais gigantes estejam extintos. Caso contrário, o mundo de hoje seria muito diferente. Seria muito mais assustador. Felizmente para os humanos, não apenas todos esses insetos gigantes estão extintos, mas também alguns artrópodes gigantes. Fique ligado para aprender todos os detalhes sobre esses monstros. Eles irão te surpreender. Pulmonoscorpios Pulmonoscorpios é um dos maiores escorpiões que já habitaram a Terra, e o maior escorpião terrestre conhecido pela ciência. Restos fósseis dessa espécie foram descobertos por paleontólogos no leste da Escócia. Esse escorpião gigante alcançou até 70 centímetros de comprimento. Então, por que os escorpiões modernos não podem atingir esse tamanho, mesmo quando vivem em regiões ricas em alimentos, longe da civilização humana? A razão é a mesma que no caso das aranhas que mencionei antes. No período carbonífero, o conteúdo de oxigênio do ar atmosférico era maior do que hoje. Então, naquela época, os artrópodes atingiram tamanhos realmente impressionantes. Escorpião do mar gigante No entanto, a ameaça terrestre Pulmonoscorpios também tinha um parente próximo que dominava os mares. Giacalopteros é um gênero de crustáceo verdadeiramente intimidante devido ao seu tamanho. Os maiores indivíduos conhecidos desse gênero alcançaram um recorde para o comprimento do corpo de um crustáceo, cerca de 2,5 metros. Tamanhos comparáveis eram possuídos por outros artrópodes, merostomes, atingindo em média 2 metros de comprimento. A reconstrução de restos fossilizados do gênero permite ao cientista supor que a principal arma do crustáceo eram as garras, e não a mandíbula ou a cauda. Dado que o comprimento do corpo dessa criatura atingiu 2,5 metros, uma garra de um Giacalopteros poderia atingir 46 centímetros de comprimento. Embora ele fosse chamado de escorpião marinho gigante, os paleontólogos acreditam que ele viveu em grandes rios e lagos de água doce. Felizmente, esses monstros antigos foram extintos há mais de 400 milhões de anos. De qualquer forma, as águas de hoje não teriam sido lar para eles. Trilobita gigante Essa criatura era um pouco parecida com os modelos computadorizados dos filmes Jurassic Park. Isotelus rex é considerado o maior trilobita a habitar o planeta, medindo cerca de 70 centímetros de comprimento e até 40 centímetros de largura. 500 milhões de anos atrás, na era Paleozoica, essa temível criatura vivia no fundo do oceano, e seu habitat era muito vasto. Restos fósseis dessa espécie foram encontrados em muitos países, China, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Cazaquistão, Rússia e Reino Unido. Apesar do tamanho assustador, os trilobitas eram os análogos oceânicos das baratas. Eram organismos bastante primitivos, mas perfeitamente adaptáveis, que habitaram o nosso planeta por 300 milhões de anos. Anomalocares Esse artrópode foi um dos maiores organismos do Cambriano. Externamente, essa criatura parecia uma mistura de lula e camarão. Até o nome da espécie é traduzido como camarão em comum. No entanto, Anomalocares diferia notavelmente dos camarões modernos. Pegue pelo menos um grande número de dentes afiados, com os quais esse antigo caçador do oceano estava armado. Restos fósseis de Anomalocares encontrados no território chinês confirmaram a teoria sobre o tamanho impressionante desse antigo artrópode. Ele poderia atingir um metro de comprimento. Ao contrário dos camarões de hoje, ele caçava apenas presas grandes. Seu movimento rápido na coluna de água era auxiliado por crescimentos nas laterais, cada um agindo como uma nadadeira separada. Ao mesmo tempo, ele tinha os olhos mais desenvolvidos de todas as espécies do período. Sua excelente visão era proporcionada por 16 mil lentes hexagonais em dois olhos facetados. Para efeito de comparação, uma mosca moderna tem cerca de 4 mil lentes em seus olhos. Isso é tudo, pessoal! Qual é o habitante atual do planeta que mais te assusta? Diz pra mim nos comentários! Obrigado por assistir e até a próxima!